treino 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 e mais treino não tem escapatória a repetição é o segredo para atingir o ápice nas artes marciais só que diferente do que todo mundo pensa também sobra tempo para aquela resenha ea descontração na hora das lutas não tem moleza é como diz a expressão tempo ruim o tempo todo faixa preta amassando e eu tentando dar uma respirada para organizar as ideias que é assim que funciona no jiu-jitsu mas no consultório da nutricionista não tem como reverter é hora de conferir se a dieta tá dando o resultado e o mais importante se eu estou seguindo corretamente foi um número significativo até assim até mais do que eu esperava porque pouco tempo né nós colocamos essa avaliação mas para entender mesmo como que a adaptação à dieta né mas assim pelo que você me falou tá indo super bem realmente o resultado tá acima do esperado então agora tem que aguardar você seguir um tempinho um pouquinho maior para gente ajustando né conforme você altera o peso é interessante avaliar novamente e os números não não tem no início da série eu estava pesando setenta e oito quilos e trezentos e cinquenta gramas com percentual de gordura de 15,12 por cento neste retorno eu baixei o peso para 75 quilos e 900 gramas e o percentual de gordura também baixou para 12,60 por cento lembrando que a meta é de setenta e quatro quilos com kimono e eu não posso descambar e cometer exageros as pessoas pensam em dia do lixo mas é uma refeição só e não é lixo né você come um pouco mais fora do seu habitual né sim sim bom é isso estou progredindo na dieta e nos treinos mas eu preciso ficar ligado para que o progresso siga e eu esteja preparado para o dia 27 de novembro